Gostou da atitude do Pedro no último jogo? É! Não vou chorar! O Cristiano, terceiro executado, depois você pá! Boa! Atenção! Prepare estação nova! Deixa eu ver com essa bola! Começou! Começou! Vai! Vai! Eu fiz a primeira, estou na segunda agora! Eu estava na fronte da freguesia! Você vai lá, mano? Aqui dá o juízo aqui! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não te vi ainda hoje? Boa! Vamos lá! Obrigado. 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 Obrigado.